Agora Agora Cheguei pra ficar Se não me aceitar O que vou fazer? No mundo Não encontrei ninguém Que faça meu bem Eu te esqueci Sei Que aprendi a lição Me dê seu perdão E deixe Eu entrar O mundo É um ninho de amor É feito De dor Pra quem não sabe Amar Meu bem Por favor Me aceite Não deixe eu passar Sofrimento e dor Não quero Não quero Ilusões perdidas Aprendi que a vida É feita só de amor Agora Cheguei pra ficar Se não me aceitar Se não me aceitar O que vou fazer? No mundo Não encontrei ninguém Que faça Que faça meu bem Que faça meu bem Eu te esqueci Sei Sei Que aprendi a lição Me dê seu perdão E deixe Deixa eu entrar O mundo É um ninho de amor É feito De dor Pra quem não sabe Amar Meu bem Meu bem Por favor Me aceite Não deixe eu passar Sofrimento e dor Não quero Ilusões perdidas Aprendi que a vida É feita só de amor Aprendi que a vida É feita só De amor